No dia a dia de uma mulher eu disse assim, que todo dia, que todo dia seja dia de você ser bem tratada, que a peleja da vida lhe faça encorajada, que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada. Que todo dia seja dia de você ser renovada, de ser mil em uma só, ser talvez reinventada, de ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada. Mulher, que todo dia seja dia de você ser conquistada, de ouvir palavras doces que lhe deixem embriagada, e no toque mais suave ter a pele arrepiada, que todo dia seja dia de ter a boca beijada, que na força da leveza tenha a cintura abraçada, pra ficar melhor só falta no cangote ser cheirada. Que todo dia seja dia de você ser paparicada, de ter o mundo aos seus pés pra você ser bajulada, e que não precise festa pra você ser festejada. Que todo dia seja dia de você ser admirada pela força, pela garra, pela coragem estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada. Mas se a tristeza chegar, que tu seja consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada, de caminhar do seu jeito, discreto ou com rebolada, de mini saia ou de burca, e não ser assediada. Que todo dia seja dia de você ser mais ousada, de amar quem quiser amar, e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte pra seguir essa jornada. Enfim, mulher, que todo dia seja dia de não ter a voz calada, de se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja o dia da mulher ser respeitada.